Dá pra ver no olho de cada um aí a vontade que tá tendo, acho que, indiferente do que foi no Campeonato Mineiro, acho que o nosso time deixou um pouco a desejar, no começo também da Série B aí, acho que talvez assustou um pouco, já não vínhamos fazendo um Campeonato Mineiro legal, então, mas aí já foi mostrada a vontade, na hora que o nosso time colocou a vontade, colocou o coração, viu que não é um bicho de sete cabeças, então, tendo vontade, tendo concentração, acho que o resultado veio. A prova maior foi o jogo contra o Palmeiras lá, que ninguém esperava, onde o Américo conseguiu o resultado. Quase 100% ainda, não tá totalmente recuperado, mas é uma lesão que é complicada, acho que não adianta também ficar no DM lá esperando que ela vai melhorar, porque não tem jeito, acho que é só no dia a dia ir reforçando, com certeza até a volta aí do campeonato, com certeza já vai estar melhor. No começo, é o que disseram, né, braço mobilizado, né, pra não ter uma sobrecarga, e depois a fisioterapia, como foi feito, e agora é o reforço, né, é a academia, é o dia a dia aí também, acho que talvez até choque aí, né, pra poder perder um pouco do medo, porque já que é uma dor que é complicada, ainda mais que esse tempo aí piora mais ainda, porque, como você falou, ainda não tive o choque, ainda não tive o contato, né, a gente tá fazendo só físico, então ainda não tive essa experiência, mas por mim, acho que não, porque se tiver que trombar, já joguei com o rosto quebrado, então o ombro acho que vai ser um detalhe, mas se puder precaver também, puder às vezes tirar um pouco, eu vou tirar pra deixar pro campeonato, né, acho que na hora que o bicho pega que tem que botar a cara. Eu ainda preferia que não tivesse essa parada, porque acho que se for pra voltar a ser titular, acho que, como eu falei, acho que trabalhando, acho que as coisas vêm, se você trabalhando honestamente, acho que sempre você vai colher resultados. Então, eu fico triste, né, porque acho que foi quando eu voltei a estar bem, a jogar, a jogar com tranquilidade, foi quando eu me machuquei, mas agora é continuar com esse pensamento, diferente aí, quem vai jogar é estar torcendo pra todo mundo aí, e continuar com essa sequência que teve aí. Olha, pode ser até preocupador pelo seguinte, é uma sequência muito grande de jogos, né, mas foi nessa sequência aí que o nosso time conseguiu essa crescente aí, foram uma sequência também de duas semanas aí, foram cinco jogos, onde o nosso time conseguiu superar, conseguiu ir bem. Então, ao mesmo tempo, é um incentivo pro nosso time poder agir da mesma maneira que agiu nesses últimos jogos, jogando com vontade, com rapidez, como deu pra ver em todos os jogos, e em busca do resultado o tempo inteiro. Acho que não tem coisa melhor do que o ambiente da maneira que tá aí. Trabalhar e trabalhar, porque sabemos aí que são jogos muito difíceis, é uma sequência aí de jogo pós-jogo, então é trabalhar forte aí nesses últimos dias aí, agora que temos ainda pra poder trabalhar, pra poder voltar e voltar bem. Graças a Deus, mesmo de fora aí, torcendo bastante, fiquei feliz, acho que o desempenho nosso aí realmente foi surpreendente, graças a Deus, acho que deu uma alavancada aí agora, e infelizmente teve a parada, né, como todo ano é a mesma coisa, começa bem, tem essa parada aí, mas o time tá bem alegre, tá tranquilo, pra voltar aí e continuar nessa trajetória que vem vinda nessas quatro últimas partidas.